E a gente começa falando de um acidente fatal na rodovia José Sarney no início da manhã. Um vigilante morreu ao ser atropelado por um carro de passeio quando retornava do trabalho de bicicleta. Pelo estado da bicicleta, dá para imaginar a violência do impacto. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã na rodovia José Sarney, bem em frente ao Camping Clube de Aracaju. O carro capotou diversas vezes e foi parar no acostamento. Antes, colidiu também contra um poste, que ficou inclinado. O corpo da vítima, que conduzia a bicicleta, foi arremessado a uns 30 metros, dentro da área do Camping. José Ramos de Jesus tinha 57 anos e trabalhava como vigia noturno em um condomínio na região do Mosqueiro. Ele tinha acabado de sair do trabalho. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. Chovia no momento do acidente. O condutor do veículo perdeu o controle do carro bem aqui. Observe que estamos em uma reta. Segundo testemunhas, no carro tinham três pessoas. Todas com sinal de embriaguez. Eles estavam bebendo, porque tinham os três amigos que vieram atrás de carro também e pararam. Aí eu acho que a mãe veio aqui também e levaram para o hospital. Nem levaram para particular, nem público levaram. Tudo com a bebida na mão. Dois passageiros saíram do carro, normalmente caminhando? É, e o motorista ficou preso. O motorista do carro foi identificado como Danilo Marinho, de 20 anos. Ele teve ferimentos leves e foi conduzido pelo SAMU a um hospital particular. O pescador Olavo de Oliveira diz que acidentes são frequentes na região. E se nada for feito, as mortes vão continuar acontecendo. Em 15, 15 dias, em 10 dias aí, é derrubando um posto desse aí. A sorte da gente é que não pega na gente, que é Deus que aliveia. Mas é direto aqui, acidente por segundo. Porque eles não têm respeito a ninguém. Quem vai passar para dar com a mãe, ele não dá, ele não para. Passa direto. Tanto de ir para lá e para cá, é cortando o carro, é fazendo o que quer aí. Então tem que ter uma fiscalização forte aí para pegar esse pessoal que faz isso.